Olá, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Hoje, mais uma aula de geografia. Espero que vocês estejam animados aí para aprender um pouquinho mais. Então, antes de começar a aula, já pega a sua postila, lápis, borracha, coloca do ladinho aí seu, já vai fazendo as atividades conosco. E ao terminar a aula, já está tudo pronto, só tirar foto, mandar para o professor ou para a professora. Beleza? Vamos lá, então. Hoje nós vamos fazer a unidade 15, da página 152 a 163. A gente vai falar um pouquinho sobre a colonização da região norte do Brasil. Galera, essa é uma matéria bastante interessante e que vocês vão utilizar bastante também na segunda fase do ensino fundamental e no ensino médio, que é bastante em vestibular. Então, acompanha aí, não é complicado, é super interessante. Vamos lá? Então, lembrando sempre da nossa rotina, vamos ler as páginas, algumas atividades nós vamos fazer e vão ficar pouquinhas coisas por conta de vocês. Então, não deixa de fazer as atividades também. A colonização da região norte. Pessoal, presta bem atenção nessa imagem aqui. Antes de começar a leitura, nós temos a imagem aqui dos europeus chegando e dos indígenas. Será que quando os europeus começaram a ocupar a região norte do Brasil, será que chegou lá e foi tranquilo esse encontro? Na verdade, não foi, né? A gente sabe que teve embates entre eles. Mas o que os europeus queriam na Amazônia? Porque a Amazônia é uma área de floresta fechada, naquela época muito distante de tudo quanto é lugar do Brasil. O que será que os europeus queriam ali? Quando os conquistadores europeus chegaram à Amazônia, vários grupos indígenas já ocupavam a região. Com a chegada dos colonizadores, apesar da resistência e das lutas, a história da população nativa passou a ser marcada pela exploração do trabalho e pelo extermínio. Nenhuma novidade até aqui, né? Os europeus chegaram na Amazônia, começaram a ocupar a região, e o que é que eles queriam? Muito provavelmente eles estavam em busca de alguma coisa. Naquela época, muito provavelmente matéria-prima. Eles escravizaram os índios, eles exterminaram os índios, e a gente vai perceber que a maior parte dos índios, na verdade, acabou nem morrendo por esses embates. Os europeus trouxeram uma série de doenças, que a gente vai ver no decorrer dessa aula, e pelo fato dos índios nunca terem tido contato com elas, vejamos a Covid-19, uma doença que a gente nunca teve contato, e quando a gente não tem contato, a gente não tem imunidade. Então, muitos e muitos índios e índias morreram só de ter o contato com os europeus doentes. Simples gripe já era motivo para matar os indígenas. Então, pessoal, é importante a gente entender que os primeiros povos não nativos a ocupar a região norte do Brasil foram os europeus, e eles chegaram também junto com alguns brasileiros que já viviam aqui. Olha bem para essa imagem aqui, da floresta amazônica. Nós já estudamos a Amazônia, já falamos bastante sobre ela na última aula, e vem uma pergunta interessante aí. Por que será que a Amazônia, ou a floresta amazônica, tem esse nome? Por que o Estado tem esse nome? Pense aí um pouquinho, reflita. A Amazônia, será que tem alguma coisa a ver com algo que já tinha aqui no Brasil? Ou será que eles trouxeram um pouco dessa história de outros lugares? Presta atenção aqui, vamos entender e conhecer um pouquinho melhor a história da Amazônia. A lenda das Amazonas surgiu na América do Sul com Francisco Orediana, um dos primeiros europeus a percorrer todo o Rio Amazonas, de Quito, no Equador, até a sua Foz. Na expedição estava o padre dominicano Gaspar de Carvajal, que escreveu um relato sobre a existência de uma cidade de pedra, habitada apenas por mulheres. Elas seriam guerreiras altas, brancas e com longos cabelos. Nessa cidade haveria imensos templos de adoração ao sol e ídolos de ouro e prata. Segundo ele, essa cidade se localizava na Foz do Rio Jamundá, próximo ao Rio Negro. Posteriormente, muitos exploradores acharam artefatos, estátuas e joias na região do Rio Negro que foram usadas para reforçar a lenda. Em 1992, o antropólogo Luiz Mott sugeriu que as mulheres avistadas por Oredias eram as... Pessoal, presta bem atenção, ó. Sa-co-i-am-be-gui-ra. Sa-co-i-am-be-gui-ra, guerreira tupinambá, que lutavam ao lado de homens. O nome dado a essas mulheres amazonas, supostamente encontradas por Orediana, foi baseada na lenda, o mito das Amazonas negras. Galera, então presta atenção mais ou menos nessa história. Uma expedição chegou até a região norte do Brasil e encontrou mulheres altas, fortes e guerreiras. E ao vistar aquilo tudo... Pessoal, a gente não consegue ainda afirmar com exatidão se realmente existiam essas mulheres. Mas há indício de que já existiam cidades e comunidades organizadas. Galera, já tem população, já tinha população na América do Sul há mais de 12 mil anos. Ou seja, provavelmente existiam civilizações que eram já organizadas. E aí quando eles falam que existiam objetos de metais e cidades de pedras, lembra um pouco aquela coisa de história de Indiana Jones, né? Mas na verdade, de onde vem essa história, esse nome Amazonas, né? Pessoal, Amazonas vem da mitologia grega, tá? De forma bem simplificada, as Amazonas eram as filhas de Ares, né? Ares é o deus da guerra, né? Na mitologia grega. E aí o que acontece? Essas filhas de Ares, elas... Se elas eram filha do deus da guerra, elas também eram guerreiras. E tem um episódio interessante na mitologia que Hércules, ele sequestra a Hipólita, que era uma das Amazonas. E aí ele gera uma guerra muito grande entre Ares, as Amazonas e Atenas. Então você imagina o conflito na mitologia grega. E por esse fato dessas Amazonas na mitologia grega serem mulheres fortes e guerreiras, Orediana, ao avistar essas mulheres, deu o nome pra elas de Amazonas. Então é por isso que o estado do Amazonas tem esse nome, a floresta amazônica também tem. Beleza? As etapas da colonização da região norte. Galera, presta atenção. Na verdade, nós temos quatro etapas da colonização, né? Aqui, ó. A primeira ocorre entre o século XVII e século XVIII. E aí ele vai falar aqui, ó. Os colonizadores portugueses aprenderam com a população nativa muitas coisas a respeito da floresta. Por exemplo, identificar plantas como remédios e alimentos. Eram as tais drogas do sertão. Cacau, urucum, baunilha, ervas aromáticas, castanhas, óleos e plantas medicinais que renderam dinheiro aos portugueses ao serem vendidas na Europa. Galera, essas drogas do sertão é outra coisa que vocês vão ver bastante ao longo do estudo. Por que drogas do sertão? Galera, droga, nessa época, a referência da palavra drogas do sertão, estava relacionada com algo que era viciante. E por que viciante? Galera, presta atenção. Cacau faz chocolate. A gente tem aqui as castanhas, a castanha do Brasil, a castanha do Pará, que também é super apreciada no mundo todo. A baunilha, a salsa parrija, também que é um tempero. Galera, tudo isso era novo pro mundo todo. E aí o planeta inteiro, principalmente os europeus, tendo contato com esses novos tipos de alimentos e temperos, os caras ficaram encantados. Tanto é que hoje o cacau, que faz o chocolate, é um produto importante consumido no mundo todo. Quem nunca no planeta Terra experimentou um pedaço de chocolate? Então essas drogas do sertão, elas renderam muito dinheiro pros primeiros colonizadores que chegaram lá e quem ensinou tudo isso a eles foram os indígenas. Galera, os indígenas não ensinaram de boa vontade, não. Na verdade, eles foram impostos, né, porque eles eram escravizados, então eles eram obrigados a ensinar tudo sobre a floresta pros ocupantes. Olha aqui algumas imagens que nós temos. A primeira imagem aqui é do urucum, né, a segunda aqui da castanha, castanha do Brasil ou castanha do Pará, como os paraenses falam, e a terceira imagem é do cacau. Galera, esse urucum, a primeira aí, é aquela, é uma bolinha vermelhinha, são várias bolinhas vermelhinhas, aí você faz uma misturinha lá com a água, passa no corpo e aí a pele fica vermelha. Então os índios usam o urucum pra pintar o corpo, uma das tintas que eles usam. Pessoal, eles usam o urucum, eles usam também algumas frutas, né, que eles deixam curtir pra fazer as pinturas de pele. Então as tintas que os índios usam vêm daí. Essa aqui é a castanha do Brasil, consumida no mundo todo, caríssima, caríssima nos Estados Unidos, eles adoram essa castanha. E o cacau, claro, um produto tipicamente da América do Sul, que hoje é consumido no mundo todo. Olha essa segunda imagem aqui. Não era algo que as pessoas queriam consumir, mas é um produto que vai transformar a indústria no planeta Terra, que é o látex. Galera, olha aqui, a gente tem imagem aqui de uma seringueira. E olha que curioso, o nome da seringueira é Évia Brasiliensis, ou seja, é uma árvore nativa do Brasil. E da seringueira a gente extrai o látex, lembrando que o látex é matéria-prima pra produção da borracha. Galera, vocês vão perceber que essa borracha transformou a indústria no mundo todo. Principalmente pela indústria automotiva. Imagina, um produto elástico, resistente, durável, que você pode inflar pra fazer bola, pra fazer pneu, extremamente versátil. Então, o látex, que é um produto brasileiro, vai transformar o cenário industrial no mundo todo. Olha aqui como funciona. Fazem as ranhuras nas árvores, né, e vai pingando o leite da seringueira. E aí, quando aquele potinho, ele enche, eles vão retirando os potinhos de árvore por árvore e vão acumulando. Depois disso, pessoal, eles vão passar por um processo que hoje a gente chama de vulcanização. Mas, na verdade, é uma defumação, igual defuma comida mesmo. Acende ali uma fogueira ali atrás e a fumaça, ao entrar em contato com o látex, ele vai deixar ele preto, quase escuro, né, e vai formar a pela de borracha. Galera, essa pela de borracha, que é exportada pro mundo todo, tá? Então, retira o látex, coloca ele pra defumar e depois faz essa pela que vai ter uma capa, vai ficar preto por fora, por isso que o pneu é preto, né? E esse produto é vendido dessa forma pro mundo todo. O látex tá presente em tudo quanto é coisa na nossa vida. Agora, vamos continuar com o nosso estudo. No fim do século XIX, a Amazônia já era a maior área produtora de borracha do mundo, o que atraiu estrangeiros e brasileiros interessados em enriquecer com o comércio desse produto. Milhares de nordestinos dirigiram-se para trabalhar em seringais, localizados no meio da floresta. Galera, presta muita atenção no que eu vou falar aqui. Nós temos quatro fases da ocupação da Amazônia. A primeira vai do século XVII ao século XVIII, quando o ciclo do ouro começa a entrar em declínio. A segunda fase é no século XIX e aí quem foi buscar o látex na Amazônia foram os nordestinos. Galera, presta atenção. Não precisa retirar árvore. Então, a extração do látex era feita em meio à floresta. Eles marcavam as árvores e conheciam todo o lugar. Agora, tem uma coisa importante. No século XIX, o látex vai se tornar o segundo produto mais importante da economia brasileira, só perdendo para o café. Ou seja, depois do café, o látex se torna o produto mais importante. Então, há uma certa corrida em direção à Amazônia, principalmente pelos nordestinos, na busca desse látex. E aí, galera, olha o que acontece. A exploração dos seringais, seringal, né, vem de seringueira, que é a árvore onde nós extraímos o látex, foi tão importante que, de 1890 a 1913, a borracha ocupou o segundo lugar na pauta de exportação do Brasil, atrás apenas do café, conforme a gente já falou. Com isso, os seringalistas ganharam muito dinheiro e enriqueceram cidades como Manaus e Belém. Em Manaus, por exemplo, foi construído um belíssimo e luxuoso teatro para receber artistas e cantoras de ópera que eram trazidos da Europa. Belém tornou-se a cidade dos bondes, dos teatros, da arquitetura, inspirada nas construções europeias, como nos mostram as imagens a seguir. Galera, presta bem atenção nessas duas imagens. Isso aqui é teatro com requinte europeu. Isso é a coisa mais linda que tem. Galera, eu arrisco a dizer para vocês que talvez o Teatro Amazonas seja a nossa casa de eventos mais bonita do Brasil e mais luxuosa. É maravilhoso. E nós temos aqui também o Cine Olímpia. Galera, olha que curioso. Nós já estamos em 2020. Se a gente pegar todos os estados da região norte do Brasil, todos aqueles que a gente já estudou, nós temos basicamente dois estados, duas cidades que são as mais importantes do norte. A maior parte da população do norte do Brasil, olha que a região norte do Brasil é uma região bem grande, moram ou em Belém, no estado do Pará, ou em Manaus, capital do Amazonas. A maior parte. Pessoal, se a gente pegar toda a população do norte do Brasil, a maior parte vive nessas duas cidades. E por que nessas duas cidades? Porque são cidades que enriqueceram tanto com as drogas do sertão como com látex. E hoje ainda são as cidades mais importantes dessa região. Aqui ele vai falar um pouco pra gente que os seringueiros, né, que eram as pessoas que extraem látex, elas tinham que adentrar a floresta pra buscar esse material e aí, olha o que acontece. Os seringais ficavam isolados e distantes de Manaus e de Belém, sendo necessárias semanas para transportar a borracha extraída da floresta. Galera, os seringueiros, eles iam pra dentro da floresta e era muito trabalhoso localizar e marcar essas árvores. Só que o que acontece, turma? Durante esse período também, os ingleses, aqui ó, 1910, os ingleses começam a ter um interesse muito grande pelo látex. Galera, presta atenção. Esse produto vai transformar a indústria mundial. Só pra contextualizar, em 1908, a Ford começava a produzir o seu primeiro automóvel em série, produzir em grande quantidade, que era o modelo Ford T. E os ingleses, pessoal, o que eles fizeram? Olharam pro látex e falaram, opa, esse produto é importante. E aí sabe o que os ingleses fizeram? Levaram látex pra Ásia. Galera, o inglês contrabandeou sementes e levou pra essa região aqui. Se você observar bem, ela tá na mesma latitude que a floresta amazônica, ou seja, próxima da linha do Equador. Então o clima dessa região aqui é muito parecido com o clima da Amazônia. Então os ingleses contrabandearam sementes de seringueiras do Brasil e levaram essas sementes pra Ásia, pro Vietnã, Tailândia, Sri Lanka, Malásia e Indonésia. E hoje, pessoal, olha que curioso, o Brasil, apesar de ser o país nativo da seringueira, hoje o maior produtor de borracha é a Malásia, né? Ou seja, produto nosso, que nós deveríamos ser os pioneiros, os maiores produtores, e hoje não somos nós mais, fica por conta desses países asiáticos. Aqui, pessoal, ele vai falar um pouco sobre a borracha, que é um material elástico, resistente ao desgaste, ao impacto, impermeável e isolante de eletricidade. Ou seja, que é muito, muito importante pra muitas coisas dentro da indústria. A Batalha da Borracha. Já ouviram falar na Batalha da Borracha? Ele vai falar pra gente aqui, ó. A terceira etapa da colonização só começou vários anos depois. Devido à Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, a produção de borracha foi interrompida no sudeste da Ásia. Em 1942, o governo brasileiro convocou milhares de nordestinos para trabalhar nos seringais, provocando uma nova ordem, uma nova onda migratória. Olha pra essa imagem aqui, os nordestinos todos dentro de caminhões. Esses caminhões eram chamados de pau de arara. Galera, vou abrir um parênteses aqui e contar uma breve história. De 1939 a 1945, houve a Segunda Guerra Mundial. O Japão se torna um inimigo dos aliados, ou seja, o Japão estava do lado dos nazistas da Alemanha. E aí, como o Japão dominava toda aquela região que vocês acabaram de ver, onde está o Vietnã, a Malásia, entre outros países, o Japão não permitia a chegada de navios ingleses para aqueles países. E aí os ingleses olhavam e falavam, e agora? Como é que a gente produzir borracha? Aí os ingleses pensaram numa solução. Por quê, pessoal? Porque o Japão, tempos depois, viria a atacar os Estados Unidos na Batalha de Pearl Harbor. Ou seja, o Japão transforma o mundo em um grande inimigo. E aí os ingleses olham e falam assim, nós temos uma solução. O Brasil, vamos voltar para o Brasil e comprar borracha do Brasil. E aí o governo brasileiro, né pessoal, Getúlio Vargas, né, começa a convocar os nordestinos. Ó, vem para a Amazônia e vamos explorar. E aí muitos nordestinos foram para lá, para trabalhar em busca do látex, que acabava se tornando novamente um produto importante para a economia brasileira. Aqui, pessoal, ele vai falar para a gente aqui, ó, que com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Ásia voltou a produzir borracha proveniente da agricultura e a Amazônia, mais uma vez, perde sua fonte de riqueza, deixando novamente de ser atrativa para os imigrantes. Galera, presta atenção. Acabou a Segunda Guerra Mundial, os ingleses olharam para o Brasil e falaram assim, não, agora a gente não precisa mais de vocês, não. Não precisa, não. Pode deixar que a gente vai comprar de novo dos países asiáticos. Galera, mas eu vou explicar o porquê. Os ingleses queriam comprar dos asiáticos porque lá os seringais eram por plantação, por agricultura. Então tem floresta só de seringueira. Então a produção lá é muito grande, o que torna o preço da borracha menor, facilitando a produção desses países. Então, quanto mais eu produzo, mais barato fica. Então é por isso que hoje o Brasil não é tão interessante, principalmente na região da Amazônia, na produção da borracha. O Brasil produz bastante, mas na Amazônia a produção ainda é pequena. Olha a primeira pergunta. Segundo o texto, a partir de 1840, uma nova riqueza foi descoberta na Amazônia, o látex, matéria-prima da borracha. Por que esse produto é considerado uma riqueza? Porque ele é matéria-prima para grande número de produtos industriais, ou seja, ele é uma matéria-prima que vai ser utilizada para confeccionar pneu, a borracha que você usa para apagar aquilo que você coloca no lápis, calços, etc. Então a borracha é um produto importante. Dois, quais foram as consequências dessa descoberta? Galera, a descoberta da borracha trouxe quais consequências para os índios da Amazônia? Para os índios, pessoal, coitados, levou o extermínio de muitos grupos indígenas por meio de guerras e doenças. Galera, que tipo de doença? Principalmente a gripe e a tuberculose. Sarampo também, mas a gripe e a tuberculose eram o que mais matavam. A população de Manaus e Belém se beneficiaram do látex de que forma? Olha aqui, elas se enriqueceram, ganharam muito dinheiro, se modernizaram, ou seja, elas enriqueceram, ganharam dinheiro e se modernizaram. E para a indústria, quais as vantagens da descoberta do látex? Eles descobriram uma nova matéria-prima elástica, resistente ao desgaste, ao impacto impermeável, ou seja, que não passa água isolante, que você pode usar em redes elétricas, por exemplo, e, portanto, muito útil à indústria. Pessoal, eu acho que talvez a borracha e o petróleo hoje ainda sejam um dos produtos mais importantes da indústria. Claro que tem outros produtos, o plástico também é importante, mas o plástico é derivado de petróleo. Então, eu acho que talvez de matéria-prima, hoje, global, o petróleo é o mais importante, mas o látex também tem lá seu papel muito importante. Galera, agora presta atenção. Nós já falamos da primeira ocupação, século XVII, século XVIII. Nós já falamos da segunda ocupação, século XIX. da terceira ocupação, que vai de 1939 a 1945, isso tudo da região norte do Brasil. E agora a gente vai falar da quarta ocupação, que foi incentivada pelo governo militar. Olha aqui esse mapa do Brasil feito por uma propaganda nos anos 70, pelo governo militar. A gente tem um mapa do Brasil, e aqui tem imagens de prédios, edifícios, maquinários, mostrando que os militares queriam levar desenvolvimento para a Amazônia. Galera, eles vão criar um órgão chamado SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, e o Banco da Amazônia. Galera, uma curiosidade aí, essa SUDAM aqui, em 2007, ela vai ser reestruturada, ela vai voltar ativa de novo. Galera, eu vou falar um negócio para vocês. Essa SUDAM aqui foi motivo de muita corrupção pelos governos. Eles usaram isso aqui para pegar dinheiro público e colocar no bolso. Teve muita corrupção. Galera, qual que era a ideia dos militares? Ó, vamos ocupar a Amazônia, vamos desenvolver a Amazônia, e quem quiser vir para cá pode vir. Vem para cá todo mundo, todo mundo é convidado. E aí a Amazônia começa a desenvolver, só que quem pagou o preço? A floresta. Ou seja, enquanto se pensava em desenvolvimento da Amazônia, a floresta acaba pagando o preço. Aqui ele vai falar que a partir de então, a região norte vai receber novamente imigrantes, só que aí, pessoal, olha que diferente. Não eram mais nordestinos, não eram mais europeus. Eram as grandes empresas agropecuárias e de mineração. Galera, é importante vocês entenderem que essa agropecuária hoje é o maior vilão para o desmatamento da Amazônia, principalmente a pecuária, que é a criação de bovinos. Só que, turma, ele vai falar aqui da mineração. Tem alguns lugares da região norte do Brasil que tem mineração, mas tem uma que é a Serra do Carajás. Galera, a Serra do Carajás é uma das maiores minas de produção de minério de ferro do mundo. Ou seja, ela é extremamente importante para a economia do nosso país. Ou seja, claro que a floresta paga um preço, mas teve também desenvolvimento que é importante para o nosso país hoje. Ele vai falar aqui para a gente que esse novo ciclo migratório caracterizou pelo estabelecimento de grandes propriedades agropecuárias, pela queima das matas, poluição dos rios com mercúrio. Galera, o mercúrio é um metal líquido, é o único metal encontrado líquido na natureza. Você usa o mercúrio para reagir com a rocha e separar o ouro. E o que sobra desse mercúrio é jogado onde? Nos rios. Contamina os rios, contamina os peixes, e aí faz um ciclo. E é um metal pesado que pode causar câncer, demência, mal de Alzheimer, dentre outras tantas doenças. Metal pesado é mercúrio, quando ingerido ele mata. Bom, aqui ele vai falar de algumas rodovias que foram implementadas após a última fase pelos militares de ocupação do Brasil, vem depois do governo Juscelino Kubitschek. Algumas rodovias hoje no norte do Brasil são asfaltadas, outras ainda são de terra de chão batido, e outras ainda estão só no papel, não saíram ainda do papel. Galera, para finalizar esse pedacinho aqui nosso, ele vai falar que o projeto de ocupação da região norte esbarrava em obstáculo os chamados povos da floresta. Indígenas, seringueiros e castanheiros que já habitavam a região. Galera, esses povos da floresta, os indígenas, seringueiros, castanheiros, os pescadores, os ribeirinhos, eles dependem da floresta para sobreviver, eles não destroem a floresta, eles usam o que a floresta oferece para ter seu modo de vida. E a partir do momento que a floresta vai sendo destruída e devastada, o modo de vida dessas populações foi sendo deteriorado, foi sendo piorado. Então essa era a maior dificuldade da ocupação. Então, pessoal, aqui nós temos uma imagem importante para a gente entender essa ocupação, é que existe um arco do desmatamento. Esse arco começa em Rondônia, passa pelo Mato Grosso, pelo Pará e vai até o Maranhão. Isso aqui que vocês estão vendo é a área que mais é desmatada na Amazônia. E olha que curioso, Mato Grosso e Maranhão não fazem parte da região norte do Brasil, mas também são muito desmatados. Hoje, o estado que mais desmata a Amazônia é o estado de Rondônia. Aqui nós temos duas imagens importantes para entender um pouco desse desmatamento. Para quem não está entendendo muito bem, isso aqui é uma imagem, uma fotografia noturna, e o que vocês estão vendo são luzes. Nós temos aqui uma imagem e outra imagem. Olha, pessoal, de 2000 a 2009, menos de 10 anos, olha como a quantidade de luzes aumentou na Amazônia. Ah, professor, mais luz é desenvolvimento. Beleza, eu concordo com você. Mas, ao mesmo tempo que o desenvolvimento chega, a floresta é desmatada. Nós temos aqui algumas imagens de alguns grupos indígenas que vivem na floresta, são povos isolados. Acredita-se que hoje a gente tem cerca de 150 povos isolados. O que é um povo isolado? Galera, é um povo que teve pouquíssimo contato com a civilização moderna. Ou seja, eles têm pouco contato com a modernidade. Atividade 2. A colonização da região norte teve quatro etapas principais. Escreva o que caracterizou cada etapa e os principais migrantes que foram para essa região. Fácil, né? A primeira etapa entre o século XVII e XVIII, colonização portuguesa, exploração das drogas do sertão. A gente já aprendeu sobre elas. Segunda etapa, 1870-1912, auge do período da borracha, migração de estrangeiros nordestinos. 1942-1945, batalha da borracha, migração dos nordestinos. Galera, lembrando que aqui, né, nós estávamos na Segunda Guerra Mundial. Quarta etapa, a partir da década de 70, 60, me desculpa, 1960, propaganda do governo incentivando a migração e abertura de estradas, migração de sulistas, paulistas, mineiros e nordestinos. Então, galera, chegamos na hora da tarefa, mas presta atenção. A região norte do Brasil é formada, em maior parte, pela floresta amazônica e ela teve quatro fases da ocupação. Cada fase da ocupação havia um interesse diferente. Na primeira, os portugueses, os europeus, queriam as drogas do sertão. Na segunda fase, os nordestinos foram para a Amazônia buscar o látex. A terceira fase é pelo látex de novo, só que por causa da Segunda Guerra Mundial. E a última fase é porque o governo queria desenvolver a Amazônia, então ele convidou pessoas do Brasil inteiro a ocupar. Pessoal, para vocês terem uma ideia de como era a ocupação, sabe como é que você fazia para conseguir uma terra no norte do Brasil? Você ia lá e tacava fogo. Era esse o critério. Chegou lá, marcava a terra, tacava fogo. Tacou fogo e limpou, a terra era sua. Já foi-se o tempo disso, né? Acho que hoje a gente não pode mais continuar assim. Vamos para a hora da tarefa e vamos ver se vocês realmente aprenderam tudo certinho? Em casa, leiam o texto a seguir. Pessoal, esse texto é muito interessante. No fim do século XIX, o inglês Henry Wickham conseguiu contrabandear sementes de seringueira do Brasil, levando-as para as colônias inglesas da Ásia. Contrabandear é levar embora de forma ilegal, certo? Sri Lanka, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Malásia e Índia. A gente já viu sobre esses países agora mesmo. Onde se adaptaram facilmente? Cultivadas em plantações organizadas, tinha alto rendimento, o que barateou o produto. Lembra que o professor falou? Quanto mais produz, o mais barato fica. A primeira safra asiática chegou ao mercado em 1910, colocando fim ao período áureo da borracha na Amazônia e fazendo cessar, cessar é parar, a migração por muitos anos. Galera, agora vamos para as perguntas do texto. Como algumas colônias inglesas localizadas na Ásia tornaram-se produtoras de borracha natural? Como? O inglês Henry Wickham contrabandeou sementes de seringueira do Brasil para as colônias inglesas na Ásia, né? Ele levou as sementes do Brasil para a Ásia e hoje a Ásia é a maior produtora de látex do mundo. Em que parte do continente asiático estão situadas essas colônias? Galera, lembra lá do mapa que a gente acabou de ver? Essas colônias se situam no sudeste da Ásia. Para você responder o item C e o item D, presta bastante atenção. Você não precisa de um atlas. Você simplesmente precisa voltar na sua apostila, ir lá naquele mapa onde tem o mapa mundi e localizar esses países do sudeste da Ásia. Agora, presta atenção. Observe o mapa mundi, a localização da Amazônia brasileira e das ex-colônias inglesas e responda. Por que as seringueiras se adaptaram facilmente no sudeste asiático? Essa é uma pergunta para você responder. Por que deu certo a seringueira no sudeste da Ásia? Será que é porque o clima de lá é parecido com o da Amazônia? Olha a dica do professor. Considerando que você estudou nesse módulo, responda. Qual é a principal diferença na forma de produzir borracha no Brasil e nas colônias inglesas do início do século XX? Galera, presta atenção. No Brasil, a extração do látex é feita em meio à floresta. No sudeste asiático, lá é feito por plantação. Se plantam as árvores. B. Por duas vezes, a região amazônica conheceu o auge e a decadência da borracha. Explique cada um desses momentos. Lembra que o primeiro é no século XIX, e o segundo, durante a Segunda Guerra Mundial? A sua resposta está aqui. Por que ela teve auge? Por que teve um boom e depois entrou em declínio e caiu e acabou desaparecendo? Questão 2. Observe o mapa das principais rodovias da região norte e responda. O que caracteriza o traçado das rodovias? Galera, olha que interessante. As rodovias cortam a região norte, facilitando a entrada de imigrantes. Qual que é o problema, galera? Presta atenção. Elas cortam o norte de leste ao oeste e cortam de norte ao sul. Só que o problema é que a maior parte dessas rodovias nem acabadas estão. Ou seja, ainda são de terra, de chão batido. Qual é a importância das rodovias no processo de ocupação da região norte, incentivado pelo governo federal? Galera, você tem que pensar o seguinte. Por que rodovia é importante para um lugar? Por que você precisa ter estradas e rodovias? Como é que um caminhão leva carga de um lugar para o outro? Sem estrada e sem rodovia. Então, para você desenvolver um lugar, você precisa ter meios de transporte que possam fazer isso. E como lá não tem ferrovia, não tem hidrovia, o negócio é transportar mesmo por caminhão. Agora, pessoal, vai uma dica para vocês aí. Tem um livro que é bastante interessante, que ele traz a história de cinco meninas, filhas das Amazonas lendárias guerreiras indígenas que deram nome ao estado homônimo na região norte do Brasil. Um dia elas vão brincar no lago, o espelho da lua próximo à rua Iñamundá e são surpreendidas por indígenas inimigos. Leia o livro para saber o que aconteceu a partir desse encontro. Galera, se vocês quiserem procurar na internet, eu procurei no Google, achei facilmente esse livro e é uma história bem interessante. Chegamos ao fim da nossa aula, fizemos as leituras da página 135 a 144 e das atividades, a maior parte nós já fizemos na aula, ficaram pouquíssimos exercícios para vocês fazerem e os que ficaram, boa parte eu já expliquei aqui, já dei dica de como fazer. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu adoro esse tema porque fala um pouco da história do nosso país, ter um pouco de cultura, um pouco de mistura com cultura europeia, momento bom para a gente conhecer um pouco mais sobre a Amazônia, que está sempre em evidência nos noticiários por aí, tá bom? Então, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.